A suspeita que eu levantei ontem, aqui, no Direto ao Ponto, foi confirmada pelo blog do Sabá. O acusado de matar covardemente a jovem estudante Surama Patrícia, no início da noite do último sábado, não tem atestado de doente mental coisa nenhuma. Era só boataria. O delegado regional de Polícia Civil, Celso Rocha, afirmou ao blog que, apesar de frequentar unidades de saúde para atendimento psiquiátrico, o autor do Bárbaro Homicídio nunca apresentou qualquer atestado de doente mental. Celso Rocha esclareceu que, apesar de aparentar ser doente mental, o estado psíquico do acusado tem mais a ver com o uso excessivo de drogas, o que, em alguns usuários, provoca graves transtornos mentais. O delegado disse ainda ao blog que o acusado tem várias passagens pela delegacia por assalto, porte de arma e por ter feito a própria mãe de refém. Fato este registrado em 2011. O crime chocou a cidade. Era início de noite. A vítima assistia televisão dentro da casa dela, com a porta da frente entreaberta, quando o acusado invadiu a residência e desferiu várias facadas na jovem. Foi tudo muito rápido e inesperado. Não houve qualquer chance de defesa. A equipe da Polícia Militar, que prendeu o acusado em flagrante, disse ao repórter Paulo Rogério, da TV Difusora Caxias, que o mesmo estava em fuga, quando foi abordado pela viatura da PM, ainda de posse da arma do crime. E aqui fica a pergunta. Quantos drogados desses ainda estão por aí, zanzando livremente pelas ruas, perto dos nossos filhos? Dá medo só de imaginar, né? Tudo bem. A droga é mesmo uma questão de saúde pública. Mas nós, enquanto cidadãos de bem, que pagamos os nossos impostos regularmente, não podemos ficar reféns de drogados que não querem ser tratados da dependência. Assim como esse monstro drogado trucidou uma jovem cheia de vida pela frente, outros mais podem surtar a qualquer momento. Ninguém está imune à violência das drogas. Qualquer um de nós pode ser a próxima vítima.